O veículo fazia a linha 735, que faz a ligação dos bairros Itaquari e Antônio Ferreira Borges. O ônibus estava com um motorista e dois passageiros. Segundo a polícia, quatro suspeitos que abordaram o coletivo mandaram todos descerem e atiaram fogo no veículo. Os criminosos deixaram um bilhete manuscrito, assinado como Sistema Carcerário Capixaba. No bilhete deixado nesta quinta-feira pelos criminosos, eles reclamam das refeições, da superlotação nos presídios e também da suspensão das visitas, desde março deste ano, como medida de prevenção ao novo coronavírus. O inquérito sorológico será realizado nas unidades prisionais para viabilizar o retorno das visitas. Esse é o terceiro ônibus incendiado em menos de 15 dias. Bandidos queimaram dois veículos na semana passada e também deixaram um bilhete relacionado aos presos capixabas. Para esse professor de segurança pública da Universidade de Vila Velha, os ataques a ônibus são uma forma já conhecida de intimidação dos criminosos. Esse modelo, essa forma de atuação é utilizada como sim uma forma de intimidação do Estado, principalmente, e uma forma de levar de maneira extremamente violenta as suas reivindicações para o Estado. Em várias situações, essas reivindicações são reivindicações que envolvem, inclusive, a própria atuação criminosa, a não transferência de determinadas pessoas presas e tudo mais. Mas é curioso também pensar, nesse caso específico que a gente vê agora, como que essas reivindicações estão ligadas, esse modelo de intimidação está ligado a reivindicações que já são antigas no sistema prisional e que já apareceram aqui em outros momentos, tanto por meio de ações judiciais, inclusive, por exemplo, a questão da alimentação já foi objeto até de ação civil pública, como em situações que os próprios presos já atuaram. Por exemplo, há algum tempo atrás, a gente teve um ataque a uma empresa que fazia as quentinhas e com um bilhete muito nesse mesmo sentido, dizendo, olha, se vocês continuarem entregando comida ruim, a gente vai atacar vocês novamente. Para ele, os ataques criminosos são resultados de problemas que já existem há muito tempo no sistema prisional. Na verdade, a gente está criando um sistema prisional que o próprio governador identificou e disse isso logo no início do mandato. É uma bomba relógio. O que acontece é que essa bomba está começando a estourar. Então, se a gente não refletir também, seriamente, sobre o modo como esse sistema prisional tem se organizado, tem se estruturado com base na superlotação, na violência, na alimentação precária e tudo mais, a gente realmente vai continuar vendo esse tipo de situação, né? Mesmo que não dessa maneira violenta, a gente vai começar a ver, talvez, cada vez mais, algum tipo de manifestação, algum tipo de rebelião, em última instância, né? Então, a gente ainda não teve rebeliões aqui no nosso estado, mas é possível que isso, inclusive, ocorra se as condições continuarem assim, né? O professor diz que não resta dúvida de que as ordens dos ataques possam ter partido dos presídios, mas que não é possível identificar, neste momento, o mando dos crimes. Isso é fruto de um determinado grupo organizado ou isso é fruto de uma ação coletiva? Em que sentido? No primeiro sentido, a gente diria que você tem ali um comando central que está mandando uma ordem, uma espécie de salve, né? A gente também pode pensar que pessoas que estão saindo do sistema prisional, lógico, em contato, em acordo com as pessoas que são presas, podem estar levando essas informações, especialmente considerando que, nesse período de pandemia, nem as visitas são possíveis. Então, assim, a comunicação entre a parte interna do presídio e a parte externa, ela é muito difícil, né? Então, se perguntう fois, por favor, não é difícil, né? E aí Obrigado.